Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Esse vai ser um vídeo rápido, eu vim comunicar a vocês que eu vou sair da quarentena por alguns momentos, né? Eu tenho consulta médica e eu vou precisar realmente me deslocar, não tem como. E tem vacina pra tomar, tem umas coisas relacionadas à saúde que tem que ser pessoalmente, né? Então eu vou sair. Estou tranquila? Não! Está muito pra em cima, Cláudia? Sim, muito! Mas vamos fazer o quê? Pra isso, olha, vocês perceberam, eu já estou de manga comprida, vou colocar luva, tá aqui. O meu kit de limpeza, álcool gel, sabonete, aquela barra de sabão que eu falei pra vocês esses dias, garrafinha d'água, tá tudo lá, separadinho já. Só não pus a máscara agora porque eu tô conversando com vocês, né? Aí também não dá, sem nenhum adereço, nada, 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 olha, brinco nada. Apenas o protetor labial, mas com a máscara, né? Enfim, pra não perder o costume, né? E é lógico, gente, que eu vou passar um perfume, não é? Eu ia fazer o testando perfume em tempo real com vocês, mas agora não vai dar, né? Mas eu vou cheirosinha. Então eu vou tacar um spray de pimenta na cara desse coronavírus. Não é, gente? É porque eu vou usar o Kenzo Medley. Aí, ó. Esse aqui que tem uma nota bem forte de pimenta, né? Então eu usei essa brincadeira, né? Vamos rir. E era pra eu ter falado deles já, mas eu tava guardando um testando perfume em tempo real. Como não vai dar, eu vou passar aqui na frente de vocês. Ai, que delícia. Vou prender o cabelo também, viu? Deixar assim, sabe, gente? Sem aresta nenhuma, né? O máximo possível de menos coisas pra esse vírus chegar perto, né? Se agarrar na gente. Depois, quando eu chegar, né? Tomar o banho, colocar toda essa roupa pra lavar. Lavar óculos, lavar tudo, gente. Lavar tudo. Tudo mesmo. Ficou em contato com o ar lá fora, circulando. Torçam aí por mim. Torçam aí por mim. E até lá, gente. Depois eu vou falar pra vocês das minhas impressões. Quando eu voltar, né? Depois de tudo isso, eu falo pra vocês das minhas impressões com ele. E quando a gente puder, a gente vai de novo ao ar livre, né? Festejando a volta à vida normal, não é mesmo? Então, um abração pra todo mundo. Se inscreve no canal, clica no sininho. Quando eu chegar, eu faço outro vídeo. E eu fiz esse aqui pra vocês torcerem por mim, tá bom? Só vou sair porque realmente é necessário, viu, gente? Só estou saindo porque é necessário. Ao mesmo tempo que eu tô contente de sair um pouquinho, a gente fica, né? Mas... Vai dar tudo certo, não é mesmo? Torçam pra mim que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.